A Associação Mundos de Vida quer libertar completamente o seu espaço escolar de telemóveis. Há oito anos, a quando o nascimento da escola Bilingue do Colégio Mundos de Vida, que se decidiu que não seria permitido levar ou utilizar qualquer tipo de dispositivo eletrónico para a escola. Agora foi dado mais um passo. Neste início de ano escolar, o presidente da Associação de Lousado vai propor aos pais mais um compromisso. No nosso colégio não é permitido usar telemóveis nem tablets. Esta medida foi tomada quando nós criámos a nossa escola do primeiro ciclo há oito anos. A nossa escola Bilingue, entretanto depois abrimos o segundo ciclo, porque a partir dessa idade há crianças que já começam a levar telemóveis para a escola. Claro, imagino que no pré-escolareiro não levem e portanto nós não tínhamos essa preocupação. Quando abrimos a escola falámos com os pais e houve uma adesão, digamos, unânima àquela ideia. Ainda bem que vamos começar já, porque se nós não consultássemos já, que o projeto estava a começar, talvez fosse mais difícil à frente mudarmos as coisas, que é o que acontece muitas vezes nas escolas. Porque os telemóveis são meios de transmissão, não são a fonte do saber, a fonte do conhecimento. E a relação humana é indispensável e nós aprendemos uns com os outros. As crianças, estando com o telemóvel, têm uma barreira, que é o ecrã. E as pessoas, em vez de estarem focadas no colega, no amigo ou na professora, estão todos eles centrados no ecrã e deixam-no de comunicar, deixam-se relacionar. Mas há aqui uma fase, digamos, de ligação entre a escola e a família, que é o momento de ir buscar os filhos. Ora, simbolicamente, nós pensamos assim, vamos dar aqui um primeiro passo, vamos levantar a questão. E nós tínhamos notado, num ou noutro caso, não foram muitos, é um pouco caricatura, mas é verdade, infelizmente, entrava um pai, depois estava a acontecer com uma mãe, entrou na escola, passou pela entrada, como viram que pode-se entrar facilmente, entrou até à sala, esteve, entrou na sala, deu um sinal à educadora para que a criança fosse a entrega, dar a mochila, continuou a falar no telemóvel, passou outra vez ali pelaquela estação da minha infância que nós temos, saiu pela porta e saiu. E, portanto, sempre a falar no telemóvel, parece que aquela cena parecia que veio buscar uma encomenda. E isto aqui, há qualquer coisa, há um pouco aqui que temos que mudar, pelo menos em termos simbólicos, que é pedir aos pais, porque quando venhamos buscar os filhos, estamos a falar de alguns minutos, que cheguem e que o telemóvel não esteja com eles. Nós até sugerimos, deixem ficar no carro, digamos assim, se isso for tão importante, ou então deixem guardado no bolso e não usam o telemóvel, estamos a falar de minutos. Mas aquela ideia de chegar aos filhos, dar-lhe um abraço, dar um beijo aos filhos, como é que está, como é que correu, o filho se sente e está ali o pai, está ali a mãe. O responsável espera que esta ideia seja bem acolhida pelos pais, até porque levará, no seu entender, à intensificação do vínculo entre pais e filhos. Para o futuro já estão pensadas outras medidas, que vão de encontro à redução da utilização dos dispositivos eletrónicos em casa. Nós gostaríamos com os pais, portanto, de trabalhar com eles, a questão mais agora do ponto de vista, digamos, da vida em casa. Portanto, o tempo que as crianças gastam com as tecnologias em casa, às vezes desde os dois anos, às vezes até desde um ano. E depois disso tudo cria vários problemas nos filhos. E isso é importante que a data de preço comece por uma graça, que o meu filho já sabe carregar aqui, já sabe mudar do vídeo para a fotografia, já sabe agora, até disse uma palavra engraçada brasileira. E depois, de repente, os pais estão na sua vida, estão também em casa, e a data altura nem medem o tempo, nem contam as horas que os filhos estão por semana no telemóvel e no tableto. Quando se é muito pequenino, isto tem uma influência muito grande. E nós devemos ser nós pais, educar os filhos, e não entregar o YouTube, ser o YouTube a educar os nossos filhos. Devemos ser nós, e os avós, porque a nossa história familiar é fundamental para nós um dia nos lembrarmos que tivermos raízes, e as raízes são humanas. De que forma é que a Mundos da Vida vai trabalhar com os pais? Temos ideias, vamos trabalhar, temos vários projetos. Vamos falar com eles, para já também gostaríamos mais de falar primeiro com eles. Mas, por exemplo, uma das ideias que nós temos, já no passado íamos começar com esse projeto e depois adiámos, porque a tampa anemia também não era muito favorável, que é uma coisa que existe muito nos países anglo-saxónicos, que é a ideia, eles chamam de chores, que é esses trabalhos de casa, ajudar em casa, que é importante. E eles até fazem muitas vezes no frigorífico, têm lá umas calas e dizem assim, ajuda a pôr os pratos, ajuda a pôr a mesa, vamos arrumar a casa. Quer dizer, a vida partilha, os filhos gostam muito, às vezes os pais é que dá trabalho a organizar, é mais fácil ser eu a fazer, e entregar-lhe aqui o telemóvel e ficar mais sossegado. Como é que podemos tentar fazer isso? Nós temos educação de caráter na escola, sobretudo a primeira, primeiro, segundo e segundo, tentar partilhar depois aqui na escola os próprios miúdos, aquilo que fazem em casa, sendo também um estímulo para os pais saberem o que fazem em casa, tem importância na escola e vice-versa, tentar motivar as pessoas a mudar um pouco a sua vida. Na primeira reunião, neste início de ano letivo, em finais de setembro, Manoel Aroujo espera que os pais encarregados de educação acolham bem o compromisso de entrar na instituição sem telemóvel.